Boa tarde meu povo e minha pova, que Deus abençoe todos, tudo bem com vocês? Comigo tá só o milho da pipoca. Gente, eu apaguei o vídeo que eu já postei hoje, porque eu errei um probleminha na edição e não finalizei o vídeo. Aí já que me lembrou, amor, você não finalizou o vídeo, amor. Aí eu finalizarei ele e estarei repondo ele amanhã, né amor? É sim. Estarei repondo ele amanhã, viu? E hoje eu vou fazer um vídeo aqui simples, porém muito importante pra vocês que dizem que não dá like nos vídeos da gente às vezes, porque assiste pela Smart TV. Eu vou mostrar pra vocês que pela Smart TV você pode dar like, deslike, se inscrever, denunciar, enfim, fazer um monte de coisa. E também pra quem tem TV antiga e tem o TV Box, é a mesma coisa. Vou mostrar pra vocês aqui. Você vê aqui, ó. Aqui tá eu. Aqui tá eu. Peraí, viu? Aqui tá eu bonitão como sempre, né? Aí vocês vêm aqui, ó. Aqui assim, ó. Nesses três pontinhos aí, ó. Clicou aqui. Aqui no meu rosto, gente, você vai entrar aqui no nosso canal. Pra ver todos os nossos vídeos. É, tá a foto da nossa Jaque, da nossa amiga Jaque, minha mulher aí. Aqui nesse três pontinhos, você tem a sensação. Qualidade HD. Salvar o vídeo pra você assistir outra hora. Velocidade. Pra você tá vendo o vídeo com mais rápido. Eita, saiu, gente. Não pode demorar muito. Já aqui, gente, ó. Like. Tá vendo? Azulzinho. Fica preto. Like. Aqui. Dislike. Então, aí, ó. Like. Desse lado, ó. Tá vendo aí, meu dedinho? Tá, sim. Aqui, ó. Dislike. Manchar like é melhor, né? Claro. Aqui, gente, ó. Se inscrever. Você pode inscrever. Aqui, denunciar. O que você não gosta. Aqui, deixa seu comentário. E se aqui tem esse nome aqui, ó. É estatística para nerds. Então, pra nerds. Eu não sou nerds. Então, é isso aí, gente, ó. É um vídeo simples. Pode ver, maminha? É um vídeo simples, gente. Porém, não tem justificativa pra vocês que estão aí. Ai, meu Deus. Eu não dou like porque eu assisto na Smart TV. Pode sim dar like, gente. Ajuda. O like é importante pra nós. É... Tá divulgando nosso trabalho. Ajudando nossos amigos. Ajudando nossos amigos. Mesmo na Smart TV, vocês podem estar dando like, viu? E mais uma vez... E o mesmo jeito é no TV Box. Na TV Box. Mesma coisa. Tem esse mesmo, os três pontinhos, com o nome em cima a mais. Isso mesmo. E o... O... Os... O negocinho que tá lá são os mesmos. As mesmas coisas. São as mesmas coisas. E sobre o vídeo de hoje, eu apaguei porque eu errei na edição. E porque também não coloquei o final. Mas amanhã esse vídeo tá de volta. E pra uma pessoa que me perguntou de São Paulo, é... Se eu nasci já sem andar, foi, eu nunca andei. Eu nasci perfeitamente e tive bronquite, sarampo, pela harmonia e infelizmente não andei mais. E graças a Deus, sou grato a Deus, por isso ainda, né? Porque eu tô vivo, tô com saúde. Deus me deu uma mulher que cuida muito bem de mim, tem muita paciência comigo, às vezes também, né? Às vezes eu sou chato. E como todo marido, a mulher... Eu não tenho sangue de barato, né? Ela não tem sangue de barato. Aí tem hora que eu quero, gente, comer ele vivo. É, mas o que acontece é o contrário. Então é isso aí, gente. É um vídeo simples, mas... Explique também sobre as nossas brincadeiras, porque... Ah, gente. E às vezes, eu e Jorge temos o costume de se tratar... A gente, além de ser marido e mulher, a gente somos amigos. A gente discuta, a gente brinca. A gente chama um de carniça, a gente chama o outro de carniça. Mandam se lascar, mas se lasca é todo macho. A gente tem essa liberdade com o outro, pelo fato de a gente ser marido e mulher, mas, acima de tudo, muito amigo. Então a gente somos... Não somos aquele casal careta, né, amor? Não. Somos modernos, porém, se respeitamos muito, se amamos muito. A gente não é aquele casal Nutella, gente. A gente é casal raiz. A gente é casal raiz. Ai, que cheirinho gostoso. Essa comida tá... Onde eu vou? Nós só vamos dar uma moqueca pra gente lá da Praia do Abaí. Gente, e tal moqueca boa da pele. Chegamos de água na boca, gente. Olha o cheiro, né, amor? Se passasse o cheiro aí... Cheirinho de comida de mamãe. De mamãe. Minha sogra. Minha sogra. Minha mãe. Então, tá bom. Então é isso, gente. Se vocês verem no vídeo da gente, essa carniça, esse... Pra se lascar, não entenda errado, porque a gente... Samos brincalhinhos um com o outro. Samos muito amigos. Acima de tudo, amigos. Depois, marido e mulher. E se amamos, se respeitamos do nosso jeitinho. Pra muitos, pode ser assim... Ai, que feio. Eles se xingam. Gente, mas desde quando a gente namorava, a gente é desse jeito. Quase 13 anos atrás. Se mudar, tem algum problema. É, a gente não muda. A gente é alegre, feliz, como somos, viu? Se mudar, não é a gente. É isso aí. Um beijo no coração de todos. E não faça pergunta besta a mim, não, que eu mando se lascar. Porque eu não tenho paciência, né, amor? Não pergunta besta. Já que enche o meu saco. Só uma pra terminar. Perguntaram como é que eu faço... O que é que eu faço pra lhe aturar? Porque como você é mal-humorado, me perguntaram lá no Instagram. Como é que eu faço pra lhe aturar? Porque eu tenho que responder a você. Não, mas eu tô passando pra você. Eu quiser que você... Ah, eu me aturo porque me ama. Quiser responder. Eu me aturo porque me ama. Eu sou lindo, maravilhoso. Mas não é fácil, viu, meu povo? Sou bom pai, bom marido, bom amigo. Enfim, sou tudo de bom. Chato quando quer ser chato. Só Jesus na casa. Um beijo. E amanhã nós respondemos... Repostamos o vídeo. Tudo foi? Nada. Fala de novo. Repostamos. É isso. Repostamos. Repostamos. Repostamos mesmo. Beijo, meus amores. E fiquem todos com Deus. E fica aí. Põe aí, amor. Aí, gente. Aí, mais uma vez. Se inscreva aí no TV Jaque Barreto aqui em cima, gente. Se inscreva. Deixa aí seu like. Aqui se inscreve, gente. Oh, me tira. Aqui se inscreve. Isso. Aqui diz like. Aqui like. E tudo certo, amor. Deixa aí seu gostei. E aqui é a qualidade do vídeo. É HD. Deixa aí seu gostei, gente. Compartilhe. Aqui, ó. Olha. TV Jaque Barreto. Compartilhe. Deixe seu like. Nos dá dica de vídeos. Nos ajuda a fortalecer aí nosso canal, minha gente. Porque é um cantinho que a gente gosta muito de estar com vocês. Respondendo comentários. Dando risada com vocês nos comentários também. Amamos todos vocês. Amamos todos vocês. Por igual. E agora eu vou comer. Eu tô com fome. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Beijo de luz no coração de vocês. E se quiser deixar mais perguntas, deixa lá na comunidade. Não, deixa não. Deixa lá, gente. Na comunidade perguntas que eu vou fazer com muito prazer. Havanho para vocês. E amanhã repostando o vídeo. É sim, meus amores. Deus abençoe a cada um de vocês. E tchau, tchau. Fica aí com TV Jaque Barreto. Tchau, tchau.